Pois é, sexta-feira santa é um dia de muita tradição e para os católicos dia de comer peixe. Mas se você aí de casa não sabe o que vai fazer para o almoço em família, hoje a gente te apresenta uma ótima opção. Eu estou aqui com a Eliane, que vai ensinar a gente a fazer um salmão ao alho e óleo. Eliane, uma receita super simples, né? Super simples. Você ter os ingredientes, que seriam o salmão, 500 gramas de salmão, e 300 a 400 gramas de camarão. Aí você tempera do seu gosto, né? Vai ter o passo a passo também, que o Recanto Beto Cunha vai estar passando para vocês. Aí você tempera do seu gosto, leva para o forno, 20, 25 minutos, está prontinho. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 500 gramas de salmão fresco, 400 gramas de camarões grandes, limpos e descascados, 2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de chá de alho triturado, 1 limão e temperos a gosto. Agora vamos ao preparo. O primeiro passo é forrar uma forma com papel alumínio e colocar o peixe. Em seguida, temperá-lo com temperos da sua preferência, como sal, pimenta e limão. E levar ao forno pré-aquecido em 300 graus. Asse por uns 20 minutos ou até que a parte de cima esteja dourada. Quando isso acontecer, você deve cobrir todo o peixe com papel alumínio, para que ele não fique ressecado. E depois coloque para assar novamente mais uns minutos. Lembrando que o tempo vai depender da potência do seu forno, hein? Enquanto o salmão está no forno, a Eliane vai ensinar para a gente a segunda parte da receita, que é o camarão alho e óleo. É uma etapa super fácil e bastante prática. Vamos lá! Coloque o óleo na frigideira bem quente. Enquanto ele esquenta, ainda mais tempere o camarão com temperos da sua preferência. Agora coloque para fritar e vá mexendo para não queimar. Por último, acrescente o alho e deixe fritar mais um pouco para pegar bem ao gosto. Agora, abra o papel alumínio do peixe e coloque um pouco de suco de limão para ficar ainda mais saboroso. E volte com ele ao forno por mais uns minutos. Em seguida, está tudo pronto e vamos apenas à montagem. Coloque o peixe numa travessa e jogue o camarão alho e óleo por cima. Bem fácil, né? E fica de dar água na boca. Você pode servir com o que desejar, mas com arroz, batata frita e uma salada fica perfeito, viu? Mas o maior segredo de qualquer receita é cozinhar com muito amor, né Eliane? Com certeza, né? Eu acho que quando a gente cozinha, a gente tem que pôr uma pitada de amor, de carinho, de compreensão, né? Principalmente quando você cozinha para outras pessoas, né? Eu acho que tem que passar o teu amor, o teu carinho naquele prato. A pessoa sente isso. Esses dias um cliente falou, nossa, dá para sentir que tem assim carinho quando é servido o prato no restaurante de vocês. Mas se mesmo com essa receita simples e deliciosa, você não quiser cozinhar no feriadão, A Eliane diz que é possível provar no recanto Beto Cunha. A gente vai estar abrindo para o almoço na sexta-feira santa, tanto Rio do Sul quanto Ituporanga. E também a gente vai estar abrindo à noite, nos dois locais também. Porque de repente as pessoas se reúnem durante o dia, mas à noite querem comer uma coisa mais leve, né? Saborear um prato diferente. Nós estamos aqui para atender a todos, Ituporanga e Rio do Sul também. E falando em provar, a gente vai encerrando a reportagem por aqui. Porque eu também não sou de ferro e vou experimentar o nosso salmão. Hummm...